Fala pessoal, tá todo mundo me ouvindo aí? Boa tarde, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu quero saber se vocês estão me ouvindo, estão me vendo. Beleza, manda aí um oi. Fala de onde você tá, manda uma mensagem aí, dizendo de onde você tá. Tá? Daqui a pouquinho eu vou compartilhar minha tela. Tá ok aí? Tá todo mundo conseguindo ouvir? Tudo ok. Beleza, então vamos lá pessoal. Bom, eu sou o Thiago, eu tô aqui dentro da minha barraca, por quê, né? Por que não estaria? Essa barraca é lembrança da Campus Party, toda vez que eu vou, eu vou como palestrante, mas eu sempre escolho ficar no meio da galera, gosto muito. E aí, tô aqui dentro da barraca, né? O meu cup noodles já acabou, pra quem conhece a tradição da Campus Party, a gente sempre come um cup noodles, mas eu já tava comendo aqui na expectativa, assistindo vários vídeos que acabou. Então, tô sem cup noodles agora, beleza? Então, beleza. Legal. Flávia, Robot Education. Então, pessoal, continuando, né? Tô ali dentro da minha barraca aqui da Campus Party, espero que vocês estejam me ouvindo tranquilo. E eu vou começar aqui compartilhando um pouquinho da minha tela, tá? Vamos lá. Bernardo, Bernardo tá aí também. Bernardo, eu tô dentro da minha barraca que eu ganhei nesse evento do ano passado, lá na edição de São Paulo, eu acho a última edição que eu fui, foi de Goiás, me engano, de Goiás. Beleza. Então, vamos lá, pessoal. Se tá tudo ok, eu vou dar continuidade aqui, tá? Deixa eu vir pra cá. Eu escolhi uma apresentação em PDF, que é pra não pesar aí pra vocês. Tudo ok, professora Diana aí também. Pessoal, eu sou o Tiago Calaça, eu sou professor por formação, eu sou licenciado em informática pela Universidade do Estado do Amazonas, sou aqui de Manaus. E hoje esse curso é chamado Licenciatura em Computação, é o, eu acho que é um dos cursos mais importantes que existem no momento, pra você estar trabalhando com tecnologia dentro da educação. Então, esse curso basicamente te forma pra não apenas trabalhar como professor de tecnologias educacionais, mas também pra administrar, seja um centro de tecnologia e inovação que tenha a ver com a educação, tá? Então, procurem conhecer um pouco mais desse curso, o profissional desse curso também é um profissional super dinâmico e meio maluquinho, assim como eu. A parte da minha graduação foi no Canadá, então teve uma época aí que eu saí do Brasil, fui passar lá um tempo no Canadá, cursando algumas matérias do curso, e depois retornei ao Brasil pra concluir, tá? Atualmente estou fazendo uma pós-graduação em robótica educacional, já pensando no mestrado, e como curso e certificados eu trabalho com a Lego Education, eu tenho certificado de professor educador da Lego Education pra trabalhar com os kits da Lego pra robótica educacional, desde a educação infantil, que a gente chama de educação tecnológica, até o ensino médio, então cobre toda a educação básica aí, trabalhando com fundamental 1, fundamental 2, ok? O que mais? Embaixador de Inovação, programa nacional, super legal, todos os professores e embaixadores de inovação espalhados pelo Brasil são professores muito divertidos e dinâmicos, também trabalho como líder do Clube de Construtores de Robô Otto, que é esse aqui, pra quem não conhece, olha só, é um robozinho que você usa Arduino e impressão 3D pra programar, montar e trabalhar com mecânica, programação, design, e eletrônica, tá? Toda vez que mandar alguém mandar um ou, aí eu vou tentar fazer também. E por fim, já que a gente tá aqui pra falar de microbit, né? Desculpa, eu não mostrei o meu legozinho também aqui, esse é o meu novo robozinho Spike, o novo robozinho da Lego. Então, Lego, Arduino, impressão 3D e, finalmente, o seu parceiro da Fundação Microbit, que é uma fundação lá do Reino Unido, que trabalha, que desenvolve a plaquinha Microbit e pretende aí alcançar crianças do mundo todo e ensinar a cultura digital, a habilidade técnica digital, habilidades humanas também. E, o que mais? Desenvolver a cultura maker e tudo mais, tá bom? A criatividade. Então, olha só, o microbit, pra quem ainda nunca viu, é essa plaquinha aqui, ó. Plaquinha bem pequenininha. É um microcomputador e daqui a pouco eu explico pra vocês como que ela funciona, tá? Isso é um pouco sobre a minha formação. Aí tem a professora Cleane, que é a professora que trabalha comigo. Temos também uma professora atual, que é a professora Axa. Eu vou falar hoje da Cleane. A professora Cleane tá comigo desde o início das atividades de microbit e é uma professora super legal também. Vamos lá, conhecer o microbit. Bem fininha, pessoal. Ela é metade de um cartão de crédito, metade de uma carteirinha estudantil. Bem fininha mesmo. De lado, você quase não percebe ela, tá? Então, vamos lá. O microbit é um computador programável de bolso. Então, você pode utilizar isso pra criar várias invenções legais. Você pode criar com o microbit desde robôs até instrumentos musicais, por exemplo, tá? Ah, e tem a Luna Ketlin também. A Ketlin, ela tá aí. Eu vou já comentar da Ketlin também. Fiquem ligadinhos. Pessoal, pra quem chegou agora, prepara um computador extra, um celular extra, se você tiver, e já vai acessando o site makecode.microbit.org, que é a plataforma que eu vou ensinar vocês a utilizar o microbit hoje, pra criar o primeiro programinha de vocês, tá? Os professores que já me conhecem, que estão aí online, eu peço pra vocês que coloquem aí no chat o link do makecode pro pessoal ir acessando, tá bom? Então, as possibilidades com o microbit são infinitas. De onde que o microbit surgiu? Ele é um projeto que faz parte da BBC lá do Reino Unido, de um programa de letramento digital, que ensina pessoas habilidades pra utilizar tecnologia digital. Essa aí é a primeira versão do projeto de 1982, chamado de BBC Micro. Era um teclado grandão que você conectava na tela, no monitor, e as crianças, dentro da escola, aprendiam a programar. Anos e anos depois, ele ressurge como BBC Microbit. O primeiro era BBC Micro e depois BBC Microbit. Esse aí, essa versão de 2015, lançada no Reino Unido. Hoje já tem aqui no Brasil, já tem em Manaus, já tá espalhado pelo país todo, praticamente pelo planeta todo, tá? E o microbit lá no Reino Unido, ele foi distribuído para mais de um milhão de crianças, pra que elas ficassem com esse dispositivo em casa. O que que o microbit é capaz de fazer? Vou explicar algumas coisas básicas aqui, tá? O microbit, ele tem um painel de LED, como vocês podem ver aí, essa primeira imagem de cima. O painel de LED, ele consegue passar mensagens, como números, dados, letras. Então, é um display para você emitir mensagens, tá? Fazer animações, criar jogos. Aqui do lado direito, tem o Bluetooth. Então, ela também tem essa capacidade de emissão de ondas Bluetooth aí pra trocar informações. Seja com um aparelho celular, com um tablet, seja com um computador também com Bluetooth, tá? E também esse círculo que mostra um detalhe aqui embaixo é um sensor acelerômetro. Uma bússola, na verdade. Não, acho que tô falando acelerômetro nessa imagem aí. O acelerômetro, ele consegue identificar movimentos. Então, ele consegue saber se a microbit está sendo sacudida, tá em queda livre, tá sendo acelerada a força da gravidade. Então, ela consegue medir isso aí, tá bom? O que mais? Tem dois botões. Botão A e botão B. Pra quem já trabalha com Arduino, são chamados de push buttons. Então, você pode apertar esses botões. Você programa eles pra eles fazerem o que você quiser. Tá bom? Aí sim, eu mostro a bússola com essa orientação, ó, norte, sul, leste, oeste. Essa bússola, esse sensor magnetômetro que tem nela, consegue dar essas identificações, tá bom? E aqui no cantinho direito, onde tem essa telinha preta com esses meio que raios vermelhos, amarelos e verdes saindo, é porque o display dela, que mostra a imagem, não só emite luz pra aparecer os desenhos, mas ele também consegue identificar o nível de luz que tem no ambiente, tá bom? Então, ele também é conhecido como um sensor de luz. Ele emite luz pra aparecer as imagens e ele também consegue saber o nível de luminosidade. Esse aí, ó, que a produção colocou, Campus Party, é o endereço correto, makecode.microbit.org, pode acessar aí que a gente vai já aprender a programar, tá, pessoal? O que mais? Aí, pra não se limitar às coisas que tem nela, nós temos também, né, os sensores e atuadores que tem na microbit, nós temos essa barra de pino dourada que você pode utilizar fios, jacarés e outros tipos de material pra conectar o microbit a outros sensores extras que você pode comprar, tá bom? De repente, você pode encaixar isso num shield pra usar numa protoboard. Então, é isso. Ela também tem sensor de temperatura, temperatura, aqui na imagem à direita, ela consegue identificar a temperatura do ambiente, baseada na temperatura do ambiente do chip, né? E ela também, nessas zundas vermelhinhas aí, elas emitem a radiofrequência. Então, ela pode, além de Bluetooth, também pode utilizar a radiofrequência pra trabalhar com comunicação sem fio, seja com outro microbit, seja com outros 100 microbits. Então, você pode fazer uma comunicação aí com vários dispositivos trocando informação sem fio, tá? E aí, vem a famosa dúvida, né? Por que microbit? De onde surgiu o microbit? Mas eu já trabalho com Arduino. O que fazer com Arduino? Eu vou já explicar, pessoal. Mas você tá vendo essa foto do Arduino e todos esses sensores, essas plaquinhas eletrônicas aí, LED, LDR, sensor de temperatura. Um pouco dessas imagens aí, você tem que comprar tudo isso que é extra do Arduino pra poder encaixar nele e utilizar fios e solda até, às vezes, pra poder fazer funcionar tudo isso que o microbit tem só nesse tamanhozinho, tá bom? Então, pense que é só um Arduino com outras, mais características nele, tá bom? O microbit sozinho consegue fazer isso, tá? E é claro, né? O Arduino, ele é bem barato, só a placa. Mas se você for comprar tudo isso, ele vai, é claro, o preço vai ficar maior. O microbit, por conta disso também, né? Não é só uma plaquinha simples, ela tem um monte de coisa embutida, então ela tem um preço um pouco mais elevado, tá? Eu recomendo, como professor de robótica, eu recomendo que você utilize o microbit com crianças de 7 a 14 anos, tá? E o Arduino você utiliza pra depois dos 14 anos. Então, o objetivo, pra quem trabalha com robótica, programação, é sempre encantar, incentivar a criança que tá utilizando aquele material, pra que no futuro ele siga uma carreira, ou pra que ele esteja preparado pro mercado de trabalho. E aí, pessoal, pra você encantar, às vezes nem sempre o Arduino faz isso, né? Cheio de fios e outras coisas. É barato, eu sei, é fácil de encaixar em várias realidades, principalmente de comunidades, só que o microbit, ele tem chance maior de que a criança se encante, porque ele é próprio pra criança pegar, pra programar, e ele é bem colorido, a programação dele é diferenciada também, olha só, bem pequenininho, tem a luzinha aqui atrás. Então, se você trabalha com Arduino, eu aconselho que você faça isso agora, tá bom? Utilize o microbit. Vamos dar continuidade aqui, por favor. Vamos lá. Arduino, vamos descer um pouquinho mais aqui. o código. Pessoal, a plataforma de programação é essa. Vocês que estão vendo aí a plataforma, ela é bem simples, ela é dividida em três áreas, onde tem o microbit grande, aqui esse rosa, é o simulador, é uma placa que você, você não precisa ter um microbit na sua mão, nem comprar uma pra saber se o seu código vai funcionar ou não. Você tem um microbit na sua tela, à sua disposição, tá? No meio, onde tem essas palavras, é o menu, tudo de bloco que você precisa pra programar, você vai encontrar aí. E do lado direito, onde tem esse bloco rosa, roxo, grande, com bloco azul dentro, é um exemplo de uma programação que diz assim, no botão A pressionado, vai mostrar o número zero. Então, quando você pressionar o botão A da microbit, vai mostrar o zero no display. Bem simples, né? Vamos lá. E aí, ela tem a opção de você avançar pra uma linguagem mais desafiadora. Essa aí é a JavaScript, que você pode utilizar depois do... Com um clique, você consegue transformar os seus blocos pro JavaScript. E a plataforma atual permite que, além do JavaScript, você também trabalhe com micro Python, tá? Então, dá sim pra trabalhar com programação avançada. Então, você pode utilizar a plataforma oficial, que é o MakeCode da Microsoft. Pode utilizar Python, pode utilizar JavaScript, pode utilizar o Scratch 3.0 e até a própria plataforma do Arduino, né? Como que tudo começou? Deixa eu olhar aqui o relógio, acho que tá dando tempo. Qualquer pergunta, pessoal, pode fazer aí, tá bom? Como que tudo começou? O microbit, ele chegou no Brasil no final de 2017, início de 2018. Eu já tinha a minha plaquinha que eu tinha comprado de fora, eu tinha feito alguns testes. E aí, a tecnologia educacional, que é quem é responsável pela distribuição aqui no Brasil, América Latina, fez um evento de lançamento aqui na minha cidade, para quem não sabe, em Manaus tem um polo industrial muito importante e tem uma fábrica da tecnologia educacional aqui. Então, eles trouxeram e fizeram o lançamento dessa placa aqui através de um campeonato de programação que durou três dias. Esse campeonato se chamou o Hackathon Desafio Educação 4.0, onde professores de todo o Brasil, da cidade, desculpa, vieram para fazer planos de aula com o microbit e os melhores planos foram premiados. A gente acabou ganhando o primeiro lugar. A minha equipe é essa aqui. eu aqui no canto esquerdo, o professor Kleber, que é professor de robótica, a professora Cleania também na época. Nós ganhamos aí o primeiro lugar do campeonato e recebemos doações para fazer atividades com o microbit, uma tecnologia recém-chegada. E aí foi passando o tempo, a gente foi para vários eventos aqui, em outros estados, até em outros países também, a gente chegou a ir para Londres, Campos Party, a gente sempre está na Campos Party levando várias novidades e a gente criou essa página, essa comunidade aí que é o microbitando group. Microbitando é uma comunidade hoje que trabalha basicamente com eventos para ensinar microbit, seja gratuito, seja pago, tá bom? Então você pode procurar o nosso canal no YouTube, pode procurar no Facebook, pode procurar no Instagram, é tudo barra microbitando, arroba microbitando, tá bom? É tudo isso aí. E aí, dando sequência aqui, alguns projetos que você pode fazer com o microbit. Para quem trabalha na área, para quem é professor já, sabe que a gente tem uma abordagem que é chamada de STEM, ou STEAM, que é envolver ciência, tecnologia, engenharia, matemática e artes nas nossas atividades com os kits, com a nossa metodologia. E aí você consegue utilizar da tecnologia digital, que é o microbit, com um papel. Por exemplo, fazer dobraduras de papel, criar um micropetzinho e botar o microbit para funcionar com os seus sensores para interagir. Isso aqui é um contador de passos. Existe polo de educação microbit no interior do Amazonas também? Olha, a gente já levou a atividade para alguns lugares no interior do Amazonas, ano passado, através de uma iniciativa muito boa de uma professora, uma professora colega nossa. Não sei se eles deram continuidade lá, mas tem colegas e familiares e amigos que já conhecem o trabalho e utilizam a plataforma no interior. Tá bom? Serve para automação residencial? Sim. Olha só, esse kit aqui, inclusive, é um dos recebidos que eu tenho aqui de uma empresa lá da Ásia, mas faz tempo que eu ganhei, não foi recente não, então não se preocupe. Esse kit aqui é de automação residencial, olha só. É para você utilizar para fazer uma smart home, só que isso tudo é para prototipagem, tá? Não serve para você, por exemplo, deixar na sua casa de verdade. Você pode fazer uma maquete de uma casa com isso, automação residencial. Então, dá para fazer sim. Esse é um contador de passos. Cada passo que você dá com o sensor de movimento ele vai contabilizando, é claro, com o seu código também, ele vai contabilizando. A Manuela, oi Manuela, abraço para você, Manuela está acompanhando também, Bernardo, obrigado a todos os alunos também que estão aí, tá bom? Vamos lá, pessoal. Além do contador de passos, dá para trabalhar com papelão, olha só, essa é uma guitarra feita de papelão com o microbit e o módulo de som acoplado, que quando mais você movimenta a guitarra, mais ele aumenta o bip que sai do módulo de som, tá? E também dá para trabalhar conteúdos de, por exemplo, biologia. Gabriel Madon está falando, muito bacana, trabalhei como professor no ensino infantil e se eu conhecesse o microbit antes ficaria muito des... É isso aí, ó, é essa experiência que o Gabriel está falando aí, se ele conhece... Eu também passei por isso, tive que aprender na marra com o arduino, mas agora que tem o microbit, nunca deixo o microbit fora, tá? E aí, pessoal, esse aí é um sensor de umidade do solo com apenas dois fios no microbit, a programação no microbit e dois pregos, a gente consegue saber se a plantinha está com sede ou não. Muito legal. professora Larissa, obrigada pela participação. E aí, o microbit, ele tem um campeonato internacional, pessoal, todo ano, ele tem um campeonato desenvolvido para crianças de sete ou oito, às vezes sete, vezes oito, até quatorze anos, para que eles desenvolvam invenções que vão de encontro com as necessidades dos objetivos globais, das metas globais da ONU. Então, todo ano, professor TTT, professor Tiago, lá de Curitiba, está falando assim, dá para fazer um robô de campeonato com microbit, né? Com certeza, dá sim. Pode entrar. E aí, o objetivo é para crianças de oito, atualizando para quatorze anos, que possam criar soluções inovadoras com a plaquinha para auxiliar a ONU alcançar metas globais dentro da área de segurança e saúde. Uma curiosidade, a Sarah está perguntando, qual foi a coisa mais criativa que viu usando o microbit? São várias. Várias mesmo. Eu vou mostrar alguns projetos para vocês. Mas o que eu acho legal é colocar ela num foguete e você lançar o foguete e trabalhar com a aceleração. Eu acho isso muito legal para quem trabalha com física. Eu vou mostrar uns projetos aqui para vocês. mas tem muita coisa que dá para fazer com o microbit. Muita coisa, pessoal. Aí tem um vídeo de um jogador de futebol que ele também está em um dos vídeos fazendo as atividades, incentivando a criançada a pensar fora da caixinha. Essa aí foi a nossa primeira turminha do desafio global. Foi em 2018, final de 2018. Nós temos aí o Vitor, a Júlia, a Lara, o Isaac, a Kathleen e também acho que a prima da Kathleen que estava participando com a gente fazendo essas atividades de acordo com as necessidades da ONU. Aí tem vários vídeos de reportagens na Rede Globo Nacional e outros meios de comunicação local. Tudo você encontra aí no nosso canal youtube.com barra microbitando. Por exemplo, a Júlia fez uma pulseirinha para identificar o nível de luz e quando ficasse escuro e uma criança estivesse andando pela rua ela acendia automaticamente mostrando alguns símbolos que a criança gostava para ela ficar mais calminha e se sentir acompanhada. A Laura, ela criou um dispositivo para crianças autistas expressarem o sentimento. Então, como uma criança dificilmente consegue, né, estar aí expressando um sorriso ou uma cara de triste, para esse tipo de situação ela criou um dispositivo que a criança pode apertar o botão e mostrar o símbolo na plaquinha. Aí nós temos aqui do lado direito da Emily uma cadeira de rodas que acende no escuro para evitar que o cadeirante seja atropelado atravessando a rua e do lado esquerdo do Isaac. Olha, do Isaac foi muito legal porque ele criou, pessoal, um semáforo inteligente onde usou duas microbits. Uma numa pulseira e outro microbit no poste, né, que ele criou. Então, quando o o cego estava andando pela rua e queria atravessar ele sacudia o microbit o microbit mandava uma mensagem através de rádio de frequência para o outro microbit no poste e aí parava o trânsito para os carros o carro parava e o cadeirante tinha um minuto que era sinalizado por som também através do módulo de som para que ele atravessasse a rua. E aí vamos ver o que mais tem aqui. Teve o do Vitor da esquerda que é uma bengala utilizando um sensor ultrassônico para identificar obstáculos e fazer a bengala vibrar com um módulozinho vibrador do microbit e o da Ketlin da direita é um pedaço de isopor com um microbit em cima e ela programou o microbit para identificar movimentos. E a ideia desse projeto da Ketlin é que deixa eu ver se tem fotos aqui a Ketlin fez várias reportagens quando ela participou do projeto porque pessoal ela participou do campeonato global a primeira edição de 2018 e ela acabou ganhando esse desafio de escolher seis crianças de todo o planeta basicamente uma de cada continente e ela ganhou do continente sul-americano ela foi representando todo o continente lá para a Europa e o projeto dela para voltar que ela fez olha só essa foto aí é de um pedaço do rio que entra na cidade nós somos de Manaus então tem muitos rios aqui e quando esse braço do rio entra na cidade a gente chama de igarapé falando a grosso modo né e esse igarapé ele tem água parada onde o pessoal joga geladeira televisão sofá infelizmente é uma realidade e aí ela pensou que essa boia sendo colocada no igarapé toda vez que identificasse uma onda forte poderia ser um lixo desse sendo jogado e aí e emitir som porque o microbeat está conectado numa caixinha de som e tem uma fita de led também que faz a boia ficar brilhante essa aí é a Kathleen aparece no projeto dela se preparando na verdade algumas horas antes dentro de um hotel lá em Londres com a bandeira da Amazonas o boia beat o projeto boia beat aí fomos eu a Kathleen e a mãe dela para conhecer a fundação microbeat lá em Londres essas aqui são as outras crianças campeões já teve os vencedores desse ano vamos lá hoje todo o Brasil já está microbitando professor Renan está falando assim conheci o microbeat na campus passada e hoje já trabalho com meus alunos ensino fundamental 1 professor Renan estava lá numa oficina de madrugada lá em São Paulo comigo fazendo programação no microbeat muito legal então todo o Brasil hoje já microbita que é um verbo que a gente fez virar moda então vamos microbitar toda vez que a gente pega na microbeat vamos microbitar tá bom nós temos vários projetos espalhados pelo Brasil esse aqui é um exemplo muito legal do professor Felipe Matos lá de Rondônia o professor trabalha com programação e robótica e ele fez essa extensão do nosso projeto lá no instituto foi muito bacana outras fotinhas aí Paraná a gente sempre está muito lá pelo Paraná Cascavel Curitiba São Paulo Porto Velho como eu mostrei aí também Goiás fazendo essas atividades essa aí é uma foto de duas alunas alunas minhas do ano passado do centro de educação recanto do Saber daqui de Manaus microbitando vamos lá pessoal começar a programar botar a mão na massa aqui são algumas empresas parceiras isso aí pode entrar obrigado minha mãe trouxe água pessoal enquanto eu pego meu copo de água essa aí é esse é o arroba da minha empresa eu tenho uma escola de robótica e a gente ensina o microbit e outras atividades tá bom tem meu currículo aí no LinkedIn tô de bermuda mesmo tô em casa pra vocês procurarem depois tá e aí olha só antes de esse aqui é o meu contato caso vocês queiram salvar aí e a gente vai pra plataforma agora tá vou compartilhar aqui com vocês olha só o site é esse Bernardo do Recanto também boa noite Marcos então pessoal o site é esse vocês podem acessar vou pedir pra produção isso aí produção valeu esse aí é o site você pode acessar aí pra programar essa aqui é uma plataforma que ela foi desenvolvida pela Microsoft como vocês estão vendo aí ela é gratuita qualquer um pode entrar e programar o microbit virtual na tela tá aqui na tela inicial você tem vários tutoriais pra você fazer de projetos tá é caso esteja em inglês aqui nessa engrenagem você clica e muda o idioma você vai clicar em novo projeto vai dar o nome do seu novo projeto campus party digital ooooh aí criei o meu novo projeto ele vai abrir a barraquinha vamos lá acompanha aí pessoal ele vai abrir ele não demora assim muito é por causa da do stream que a gente tá fazendo ele vai abrir aí aquele simulador que eu mostrei pra vocês do de programação abriu o simulador vai demorar um pouquinho pra carregar pelas experiências de outras lives que eu já fiz então aqui do lado esquerdo onde está carregando é o microbit virtual simulador no meio você tem todos os comandos pra você programar e aqui é a área de desenvolvimento onde você tem os blocos e etc tá bom é tudo drag and drop então você pode clicar arrastar e soltar pra fazer a programação e é bem facinho ela é bem no estilo de blocos programação gráfica programação visual que a gente chama é parecido com o scratch que é o famoso aí tá bom inclusive você pode utilizar o scratch pra programar o microbit e juntar inclusive com o lego education pra trabalhar com robótica tá você pode programar tudo num código só e fazer os dois interagirem e aí olha só se eu vou colocar aqui pra português language pra vocês acompanharem aí melhor português Brasil a Kathleen tá aí ó mandando recado a Kathleen Sabrina pessoal falando sobre inglês eu queria fazer um convite pra todos vocês que estão assistindo aí a gente tem um projeto de tradução e a gente tem um grupo no whatsapp também manda mensagem nos nossos canais a gente adiciona você no grupo pra pegar a sua informação e inclui você no nosso projeto de tradução que é pra que a plataforma tenha todos os blocos 100% em português hoje eu acredito que 50% dele daqui dos blocos que eu uso atenção dos blocos que eu uso 50% deles estão em português não lembro aqui do avançado aqui já tá muita coisa já tá em português seria o right numbers por exemplo olha só tá em inglês então alguns detalhes ainda estão em inglês tá bom então fazer uma atividade básica aqui pra vocês pra fazer o hello world que é o famoso primeiro programinha que todo mundo aprende quando vai nas aulas de programação né você clica nesse bloco de string aqui e aí você escolhe se você quer colocar ele dentro do bloco iniciar porque a microbit quando ela ligar ela executa isso uma vez depois para ou se você quer que ela fique num loop eterno é só arrastar pro bloco de sempre tá então vamos lá colocar aqui só no iniciar já no hello eu coloco aqui dentro e quando o microbit iniciar aqui do lado ele vai mostrar hello simples fácil e rápido legal olha como é fácil tá bom e aí a gente tem os cursos online pra você fazer se você quiser aprender o mais avançado é só entrar em contato também tá bom e aí esse aqui é um básico por exemplo agora se eu quiser trabalhar com uma animação eu venho aqui no básico também escolho um ícone por exemplo vou fazer um coração bater vou escolher o ícone de um coração grande vou duplicar colocar um ícone de um coração pequeno e depois que ele mostrar ao iniciar ela vai mostrar a mensagem hello e depois que ela executar essa primeira parte do código ela vai fazer essa animação do coração num loop eterno grande pequeno dando a ilusão de que ele está batendo olha só isso não mostrou não atualizou mas é o que ele faz deixa eu ver aqui vou reiniciar o simulador mas a ideia é essa vamos ver aqui ele tem que fazer isso tentem aí na casa de vocês tá bom é pessoal de alguma forma ele não está funcionando isso deve ser a internet tá bom dá pra você trabalhar com conceitos de entradas de dados com um botão não agitar aqui você encontra os blocos para inclinação aceleração força da gravidade dá pra trabalhar com música também quando você vai fazer aí a programação com música você tem um teclado mas agora também tem esse novo estilo aqui que eu acho muito legal pra você trabalhar com a programação que é tipo um tecladinho colorido então você vai clicando aqui e cada cada bloco é uma nota tá bom muito legal bom isso aqui seria um primeiro programinha com o microbit eu vou tirar a melodia aqui isso seria um primeiro programinha com o microbit então você já pode testar aí na sua casa e fazer o coração bater tá pedindo play vamos ver se ele vai funcionar aqui agora vou mostrar pra vocês agora pessoal como fazer a transformação do código pra javascript ou python aí ó funcionou uou muito bem tinha que fazer funcionar tá bom aí com um clique aqui em cima você consegue mudar isso pra javascript essa plataforma foi atualizada mês passado então por estar sendo atualizada recentemente pode ser que tenha alguns bugs quando você vai mudar o juliano fernandes está perguntando curiosidade sendo o microbit um computador qual o sistema operacional que ele usa conseguimos instalar apps nele também não não dá pra mudar o aplicativo que tem nele tá não dá pra mudar ele já você pode mudar o código toda vez que você joga um código diferente ele reescreve mas mudar o aplicativo que tem dentro dele ó eu sou também desconfiado pra falar que não dá pra fazer porque sempre existe um jeito de fazer as coisas funcionarem né por exemplo teve uma vez que de um aplicativo do lag que eu tava usando oficialmente esse aplicativo só pode ser utilizado no computador e eu dizia que ele não existe pra celular mas foi lá um rapaz e pegou o código do aplicativo né o documento raiz colocou num celular lá fez a instalação e acabou rodando então assim oficialmente não dá essa é a questão oficialmente não dá o programa a plataforma é aberta só que o código dele dentro que não é tá bom mas fica aí fica aí essa pergunta para os hackers de repente tentarem fazer isso aí se alguém souber também quiser compartilhar aí no grupo eu ficarei feliz de aprender essa nova característica dela mas a princípio oficialmente não tá bom com um clique você muda para javascript e aqui você muda para python vamos ver é arriscado fazer essas conversões online porque eles demoram um pouquinho tá bom vou mostrar uma característica muito legal para vocês também não sei se vai funcionar por causa da minha câmera que já está sendo utilizada pelo notebook para fazer a transmissão para quem chegou agora e está acompanhando aí eu estou dentro da minha barraca da Camps Party que é uma barraca que a gente sempre ganha para quem acampa aí nos eventos e dessa vez ele está digital certo vamos lá temos mais uns 10 minutinhos acho que é isso opa vamos lá aqui enquanto ele carrega pessoal da produção muito obrigado tá aí sempre apoiando o pessoal da Camps Party vamos lá bom ele vai demorar um pouquinho para fazer a conversão por causa dos dados que eu estou utilizando aqui para transmitir a live para vocês tá bom vamos ver se faz se não fizer eu vou atualizar aqui e a gente volta para mostrar outras características eu vou arriscar em atualizar tá e aí eu corro o risco também dela apagar de vez aí provavelmente vai dar um errozinho aqui por causa da internet tá não vou mais fazer conversões online fica a dica e agora com a plataforma atualizada ele tem uma opção para você trabalhar com ela no GitHub também desenvolver os seus códigos por lá dá para compartilhar a sua página de desenvolvimento através de um link que é publicado e você pode compartilhar em qualquer lugar beleza o que mais vamos lá esperar ela carregar novamente se vocês tiverem mais perguntas vão fazendo que a produção está direto aí beleza pessoal então olha só vamos fazer vou mostrar aqui para vocês como baixar o programinha aqui para a plaquinha tá então fiz lá a programação dos blocos que vai demorar mais um pouquinho porque eu não devia ter feito essa conversão online vamos para ela voltar aqui para os blocos e aí eu mostro para vocês como que ela fica na vida real queria agradecer aí ao Gabriel que está com a gente fazendo essa transmissão muito obrigado Gabriel vamos esperar ela carregar aqui novamente eu vou levantar um pouquinho pessoal estou dentro da minha barraca da Campus Party para quem nunca foi para a Campus Party a gente fica dentro de uma barraca campando lá ai ai beleza e aí pessoal vamos lá enquanto isso vou mostrar aqui para vocês olha só pequenininha estou utilizando um cabo micro USB esse adesivo azul aqui é o que coloquei para identificar meus microbits tá aqui dentro aqui atrás dela tem a logo aí da empresa responsável o nome os componentes estão assim dá para ver a olho nu e tocar tem um revestimento né protetor aqui na frente e aí além de você poder programar o microbit com cabo você pode programar através do Bluetooth e depois você desconecta o microbit e utiliza um porta pilhas esse aqui a entradazinha dele é um pouquinho diferente para você conectar aqui e andar com ele fora do computador beleza vamos lá vou passar esse código para minha plaquinha olha só então eu vou aqui nesse botão roxo baixar deixa eu tentar sincronizar ela aqui aí ele baixa um arquivo um arquivo UX lá no nosso canal eu queria pedir para a produção colocar aí youtube.com barra microbitando esse aqui ó bota aí produção youtube.com barra microbitando tem vários tutoriais para você fazer na sua casa tá vou colocar aqui para salvar esse aí você acessa youtube microbitando e você vai ver os nossos vídeos gerais beleza respondido a pergunta de vocês ó ele vai demorar um pouquinho aqui clica em salvar como que vem e aí ele vai salvar e vai passar para a plaquinha aqui deixa eu ver se eu já tenho alguma com código com o código rodando aqui para mostrar para vocês e tem vários acessórios que você pode comprar olha só essa animação que eu fiz aqui aqui é o display dela muito feliz que a gente está com o tempo todo ok passar aí para a nossa para o nosso próximo palestrante aqui bora lá vou pegar aqui o código rapidinho do microbit e vou passar para a plaquinha esperar um pouquinho nada disso demora pessoal é só porque a gente está fazendo o streaming e aí fica bem pesado beleza aí eu vou passar esse meu código como se fosse um arquivo de pendrive e quando eu estiver passando esse código ele vai começar a piscar olha só está piscando acho que é porque é muito rápido depois que ele termina de piscar ele exibe aqui o programa o relato voltei eu acho que eu caí não caí? confirma aí beleza mas estamos de volta aí vocês estão conseguindo acompanhar? manda aí eu estou ouvindo aqui para ver se está todo mundo eu descompartilhei a tela mesmo pessoal não vou mais precisar da tela para vocês verem como é que está o código rodando o coraçãozinho batendo aqui ela conectada depois é só desconectar colocar o seu pack de bateria e fazer o microbit funcionar tá bom? e aí como opção também você pode comprar kits extras que vem com vários módulos para você trabalhar outras coisas olha só tá bom? vou mostrar para finalizar aqui vou mostrar mostrar para vocês o kit de automação que é esse aqui vem com bombinha bombinha de água outros módulos para você encaixar o microbit vem sempre com manualzinho muito legal para você encontrar então pessoal eu vou deixar aqui deixa eu ver isso que eu saio aqui rapidinho abrir o meu contato para deixar aí para vocês sempre que vocês quiserem acessar procura lá o youtube microbitando o alan senia está falando assim muito bacana tiago não acompanhei tudo mas bem bacana você ensinar robótica para a galera de forma fácil e intuitiva obrigado obrigado voltou né beleza pessoal então a nossa atividade de hoje foi essa foi sobre eu queria mostrar para vocês como fazer o primeiro programa de vocês com microbit vocês já sabem o site vou pedir pela última vez para a produção colocar aí o site makecode o site do makecode para vocês acessarem vou aí pedir para a produção colocar makecode.microbit.org para vocês acessarem aí tá e aí você pode testar fazer o seu primeiro programinha procurar a gente para aprender também a programar no nosso canal lá no instagram esse aí no youtube também você pode entrar com tudo isso aí no youtube no facebook no instagram curtir a nossa página procurar o nosso trabalho também eu vou compartilhar aqui a minha tela share screen deixa eu ver aqui que é o contato deixa eu ver aqui youtube são todas as nossas redes aí vamos lá eu vou colocar aqui para vocês verem o contato aqui na tela vou apresentar aí eu venho aqui aqui essa aí vou colocar aqui para vocês firefox apresentação aí para vocês ok esse aí é o nosso contato arroba tiago cauaça arroba microbitando para vocês procurarem saber um pouco mais sobre microbit entrarem no nosso grupo do whatsapp agradecer a todos que vieram aí que estão participando todos os amigos todos os amigos todos os familiares todos os meus alunos bernardo manuela pessoal do recanto e os alunos extras também e todo mundo que veio para assistir aí professor Ediano professor Renan professor do TT e agradecer a produção também agradecer a campus party mais uma vez aí a gente está levando esse assunto muito importante para o pessoal conhecer essa tecnologia que está aí disponível e para você utilizar e aproveitar será que caiu de novo espero que não deixa eu fechar aqui logo não consumiu então é isso obrigado a todos eu acho que o nosso tempo é esse deu para fazer tudo certinho vou fechar aqui meu compartimento de tela dúvidas? tem alguma dúvida? pode mandar pode mandar dúvida mandem dúvidas valeu professor Renan o senhor também o seu trabalho é muito bom eu acho que o nosso tempo é esse deu para fazer tudo certinho isso aí pessoal se não tiver mais nenhuma pergunta tranquilo e se tiver campus party ano que vem presencial participem pessoal participem mesmo professor Alexandre lá de Itacoatiara município ah o professor então pessoal teve alguém que perguntou aí no município no interior tem o professor Alexandre que está aí ele falou com vocês ele vai receber os microbits dele acho que é para a semana mas também tem a professora Flavia professora Flaviana eles são dos meus cursos também né estudaram o mesmo curso que eu na graduação a professora Flaviana aí ela está aí se puder colocar também a professora Flaviana mandando os parabéns ela também vai começar já recebeu os microbits dela acho que ontem ela recebeu os microbits e já está testando lá então respondendo a pergunta tem pessoal sim já no interior agora que eu lembrei beleza então obrigado pessoal parabéns a todos pode descansar aqui na minha barra produção confirma aí que está liberado vou pegar um cup noodles aí pessoal tchau 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 tchau